Olá rapaziada, estou de volta aí com mais um vídeo aí passando para a galera aí que está começando no saxofone e também a galera que já tem uma experiência no saxofone aí, a gente vai aprendendo junto aí a tocar o saxofone Bom, hoje o vídeo que eu estou fazendo aqui é falando sobre tocar no funk, ideias no saxofone, fazer algumas ideias de funk tipo o Marcel Park faz, o Gerald Albright e outra galera aí que toca funk também e aí eu vou passar uma ideia para vocês hoje sobre o funk no saxofone, o funk americano A gente pode também usar essas ideias no funk do Brasil, o funk carioca, mas a ideia que eu estou fazendo é mais sobre o funk americano A boquilha que eu estou usando é a Selmer Super Session E e a paleta é a Rico Jazz Soft, beleza? Vamos lá então E aí E aí Amém. 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 Amém.